De 18 a 20 de maio foi realizado na Montser, um treinamento de brigada de incêndio ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Araguari. O curso teve o objetivo de capacitar os colaboradores para atuarem na prevenção e combate a incêndios, bem como lidar com possíveis cenários de emergência. Vamos mostrar as técnicas de combate, os agentes extintores, as classes de extintores, eles vão ver a teoria do fogo como um todo e a parte de primeiros socorros, o básico, o que fazer e não fazer, no caso de um agravo clínico ou trauma, e também, no caso de um sinistro, como abandonar a área, que é o mais importante. A gente tem aí um histórico negativo no país, que é a Boate Kiss, várias vítimas lá, e lá faltou essa parte aí para direcionar o pessoal, para retirar, para evitar o pânico e fazer o abandono de área. Então a gente treina muito isso com o pessoal, interioriza isso com eles, para eles saberem retirar o pessoal, principalmente local de aglomeração de público. O curso contou com a participação de colaboradores do armazém da Montser e outras empresas do município. É bom demais isso aí, para a gente que está aqui dentro, da empresa, que eles vão precisar de alguma coisa, de alguma ocorrência, a gente tem que socorrer. Para mim, assim, é uma peça-chave para me encaixar mais no meu currículo, para aprimorar mais, para eu ter mais conhecimento, eu estou gostando muito. Cada dia mais você fica mais atualizada. A Brigada de Incêndio é uma medida de prevenção também, e aí ela é uma medida obrigatória, tanto para a indústria, quanto no caso de um evento temporário, que seja festa, baile, shows, precisa dos brigadistas. E aí tem um treinamento, ou básico, ou intermediário, ou avançado, nesse caso aqui é uma brigada intermediária, que é o que preconiza a lei. Esse curso é de 20 horas, hoje é o último dia, hoje é mais é prático, e depois a prova.